E aí E aí mais no meio, mais no meio, mais no meio mais no meio, mais no meio Abre a boca, abre a boca dele Abre, abre, ajuda a vir Voltou, voltou, voltou Tira esse cachorro da pica Voltou, mano Continua, continua, continua Chama a dona da casa aí, pô Ô, de casa Já voltou, já voltou Chama a dona da casa Abre a boca dele Abre a boca dele Abre a boca dele Voltou, já voltou Já voltou Voltou Tira esse cachorro da pica